Música Tudo mais, tudo mais, muito bom, tá bom, tá bom Esse aqui deve passar Atom! 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 Sabe yoga Eu estou aqui perto Eu estou aqui perto Eu estou aqui perto Sim Olha, estou lá que estava olhando outra vez no Guilhebreu, o biodiesel Ah, está feio Eu vou passar o máximo do Guilhebreu Tudo bem? Ok O que vai a seguir? Anda Hã? Vai, vai Queres ir? Acá Agora tem aqui o computador Eu sei Fica a caminha Eu já dou, já dou Cá saímos Oh, acho que já foi Eu Queres que eu leve a câmera? Para ver de dentro? Amanhã atrás do teu Kiko Amanhã não, amanhã não é que não se vê nada Mas não, amanhã atrás do teu Kiko É para falar com o Kiko Já ia dar a rua Eu pensei que eu estava assim Os amigos como eu também Manu, a moça não vai voltar Ah, não é Nuno? Não é que eu estou aqui logo Já está com o meu Como é que eu estou aqui? Eu estou aqui, não é pai? Sim Eu estou aqui Eu estou aqui Porque aqui só conseguiu ver a reta Fomos para ali Que eu estou lá de visão Melhor Melhor Era ele A andar Hã? Era ele a andar agora Tenha Ele ali era assim Olha, queres ver que ele empancou Ele não vai conseguir sair ali Ele ficou virado ali na curva Ah Não Ele já conhece bem esta pista também Não sei Para o espalho É que ali vai ser melhor Vamos Anda, anda, anda Vai lá a tua vida Que a mãe não mata Mãe não me mata Mãe não me mata Ela sabe Ah, como é que é aquilo? É a tua vida Mãe não me mata Obrigado, 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 obrigado. O Miguel é o Miguel, agora eu quero um do meu, é um pouco fácil, assim, está bom. É o Miguel, um mês de Miguel, aqui o posto de uma vaga, está com a vameira da... É um, é ele. É, é. O que é isso? Obrigado. 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 Não, não. Muitas curvas. Foi nesta pista que eu comecei... A hora? Sim. E depois o meu irmão dizia, claro, tu enjoas para Ponte Lima com as curvas e depois se calhar foi um bocado estúpido. Imagina estas curvas mais apertadas. Eu também, João. Eu também, João. Se for assim nas curvas também, João. Normal. Quem conduz... Normalmente isso acontece. Também acontece comigo. Já está aí? Para quem sabe, toda conduzida. É que a gente está saindo. Vem, vêm. Vem, vêm. Conexinha. Vem, vêm. Vem, vêm. Vem, vêm. Então, eu gostava de não enjoar, mas eu enjoo! Então, a Marisa está ali, queres te chamar? Não, o Weller É o senhor, o rapaz? É, queres que eu te chamo a Marisa O que é que eu sei? Bem, a Marisa está aqui Agora está a Marisa Na Marisa está me chamando Mato Grande, os alexe do Jovelles Está dominado? Está a dominar? Está. Jesus, então. Olha... Eu sei. Eu ia o tempo todo assim a segurar o meu cinto. Eu fiz questão de não abrir a boca para deixar o teu irmão concentrado. É culpa da mão de dentro de natura. Tu faz o carro... Está tudo abrindo. Mas não é do meu. Eu não sei. 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 Eu não sei.